Alô meus amigos do youtuber, aqui é o Rick Sam do canal Sussa, eu quero deixar a música que foi um grande sucesso com José Augusto uma música muito linda, Sonho por Sonho Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão A hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Peixão por paixão Beijo por beijo Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Peixão por paixão É isso aí galera Se inscreva no canal Compartilhe aí, visualize Vai ter muito mais por aí